O Projeto Nacional Desenvolvimentista, representado pelo nosso querido companheiro, amigo e irmão Ciro Gomes. Então eu queria muito essa confaternização, primeiro para vocês conhecerem a obra física. Desculpe a falta de modéstia, mas eu desafio outro partido a ter uma sede tão bonita quanto a nossa. Aí não tem modéstia não, porque eu fui bonito, moderno, e é nossa casa mesmo, para a gente, cada um de vocês, vindo de Brasília, cada um de vocês precisando da estrutura que o PDT tem, de advogados, de encaminhamento de projetos, a nossa liderança, venham a essa sede. Aqui é a casa de vocês, é casa para servir. A nossa causa e prefeitos e vereadores são instrumentos mais próximos da população, que está mais junto do sofrimento de quem mais precisa, que são os cidadãos e cidadãs brasileiras. Por isso o nome é cidadania, por isso o nome é cidade. Cidade exerce-se onde se exerce a cidadania. Então eu queria agradecer sinceramente a visita. Daqui a pouquinho nós vamos ter um jantazinho aí que o Évito foi para a cozinha preparar, desde de manhã botou a vental, deu um duro danado para fazer a comida. Tudo pelo Senado. Daqui a pouco a gente vai ter um janta, mas a gente queria, eu queria pedir a permissão dos companheiros, para não ficar um negócio muito cansativo, eu pedi para os dois líderes falar, o líder da minoria, que é o Évito Rocha, e o líder da bancada, André Figueiredo. E finalizando, vamos ter a luz que vai levar o Brasil para o caminho certo, que é Ciro Gomes. Pode ser assim? Boa noite. O presidente da federação dos prefeitos do Maranhão, o tema, está aqui, é o nome dos prefeitos de presença. É danado, esse danado. Calma, calma, vai dar, vai dar. Vamos começar com o nosso líder da minoria, companheiro e amigo, futuro senador do Maranhão, mais jovem da história, o Everton Rocha. Boa noite. Boa noite. Pessoal do Maranhão aí, boa noite. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, a oportunidade, mais uma vez, de nós estarmos todos aqui reunidos, cumprimentar todos os prefeitos, aqui em nome do nosso presidente da federação dos prefeitos do Maranhão, o tema, e em nome dele e vocês, eu peço uma salva de palmas aos participantes da marcha dos prefeitos e vereadores que estão aqui presentes. Nós temos aqui, além da nossa bancada federal, o nosso deputado Rubem Júnior, do PCdoB, que eu cumprimento em nome dele, todos os deputados federais, amigos e estaduais que estão aqui também prestigiando essa noite. esse ano nós estamos pela segunda vez, comandante Ciro Gomes, pela segunda vez estamos realizando uma recepção aqui na sede do PDT, ano passado foi ali do lado de fora, a gente organizou uma tenda e fizemos essa recepção a eles, aos nossos prefeitos do Estado. Esse ano, junto com o presidente Lupe, o André e toda a bancada federal, resolvemos, né Mário, estender para os companheiros nossos a nível nacional, porque é o momento, não só da eleição em 2018, porque nós queremos colocar no nosso calendário, todo ano, na marcha nacional, fazer essa recepção aqui a vocês, para podermos ouvir e também se conhecer mais. É importante esses momentos também de confraternização, mesmo sabendo do momento difícil que o Brasil está vivendo, aqui todos já sabem e a maioria assistiu a brilhante palestra do Ciro hoje à tarde lá no encontro de vocês e aqui ninguém tem dúvida que hoje nós temos o candidato mais preparado para ajudar a tirar o Brasil do atoleiro. Então, é necessário que nós unamos forças, aqui é o momento de a gente se energizar como o Lupe disse, não são apenas membros do PDT que estão aqui, aqui tem vários políticos de vários partidos, mas a partir de agora nós temos que nos unir por um partido só, o partido do Brasil. É por isso que essa bancada do federal do PDT está aqui à disposição de vocês para lutar lá no Congresso através das pautas municipalistas, a de interesse de onde a vida acontece, que é lá nos municípios. Quero agradecer o nosso presidente Carlos Lupe, que tem aberto sempre a porta do partido. Ele fala aqui com modesta, mas é sem modesta. Nós temos hoje não só uma melhor sede física do Brasil, mas o melhor partido que faz política 24 horas todo dia no Brasil do Iapoque ao Chuí. É necessário se ter esse entendimento para quê? Para dizer que o projeto Ciro Gomes não é um projeto qualquer. É um projeto que nasceu dos berços da luta de sonhadores, de homens e mulheres como Jackson Lago, Neiva Moreira, Brizola e vários outros que não estão mais aqui, mas deixaram um programa de um partido importante que luta de forma intransigente na defesa do trabalhador brasileiro. Portanto, meus amigos, encerro dizendo a vocês, todos os maranhenses, estamos firmes no nosso projeto, na nossa pré-campanha ao Senado Federal, aos cearenses, piauienses e todos os outros vizinhos, quem conheceu uma família maranhense, peça lá ajuda para o amigo Everton e para o governador Flávio Dino e a nossa próxima senadora aqui da minha chapa, da nossa chapa, que é a deputada Elisiane Gama. Eu acho que ela não chegou aqui ainda, mas está aqui? Elisiane, minha filha, vem ganhar voto, vem. A Elisiane é a nossa colega de chapa, eu, ela e o Flávio Dino lá no Maranhão. Ciro, vamos fazer a nossa parte, tenho certeza que essa luta será vitoriosa e conte com a nossa militância e com a nossa bravura. Um grande abraço. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado, companheiro Everton. Queria também aqui, ele nunca gosta de aparecer, mas eu queria registrar a presença do campeão de votos e o maior governador da história do Ceará, que ele é maior, inclusive, fisicamente do que o Ciro, que é seu irmão Cid Gomes. Ele fica no cantinho, ele vai fumar, fica cabalando, fazendo babolagem, como é? Pabulagem, fica fazendo patina do foto, selfie. Ele está assim, mas na hora do voto, meu irmão, é ele que garante voto. Tem uma pinca de voto do Ceará que não acaba. Obrigado sempre pela tua presença, viu, amigo Cid Gomes. Dá a palavra ao meu irmão, irmão de vida, irmão de luta. Se dependesse de mim, com a licença do meu amigo Ciro e do meu amigo Cid, seria o meu senador do Ceará. Mas deixa o destino cuidar, né? A gente, ninguém atropela o destino. Félix, vem pra cá, rapaz. Sabe por que você tem pouco voto, não se junta, não? Vamos dar a palavra ao líder da bancada, companheiro, amigo André Figueiredo. Obrigado, presidente. Bem, boa noite. Agora eu quero ouvir. Boa noite, pessoal do Ceará. Boa noite. Tá vendo aí? Boa noite, pessoal desse querido país chamado Brasil. E eu digo pra vocês, esse querido país que tem passado anos tão sofridos, merece voltar a sorrir. Merece voltar a ter esperança de que realmente a gente vai ver um Brasil que Brizola tanto sonhou. Um Brasil do povo brasileiro, um Brasil da soberania nacional, um Brasil que, acima de tudo, tenha consciência de que esse povo, que já é tão hospitaleiro por natureza, e que essa natureza, que já é tão bela, possa ter um presidente com coragem, um presidente com atitude, um presidente com conteúdo. E aqui, nós do PDT, digo isso porque eu tenho a grata satisfação de acompanhar o Ciro há muitos e muitos anos. A gente tem essa felicidade de ter uma grande oportunidade que 1989 não nos permitiu ter. Do PDT eleger o futuro presidente da República, ou alguém, como eu já disse, que não tem medo de enfrentar quem quer que seja, de não ter medo de dizer que vai revogar pautas absolutamente nefastas, e que mesmo que alguns setores não compreendam o conteúdo das palavras do Ciro, muita gente compreende, e esse crescimento dele tem demonstrado uma consistência como nenhuma outra pré-candidatura que aí está. E a gente sabe que, para isso tudo, a gente precisa ter, dentro do nosso PDT, mas também dentro de todos os companheiros de outros partidos, essa grande aliança, essa grande composição em cima de um projeto que não é apenas do PDT, é um projeto que é do povo brasileiro. E eu me sinto, meus queridos colegas da bancada federal do PDT, meus queridos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, meu querido presidente, referência maior do nosso partido desde a partida do Brizola, nosso querido Carlos Lupe, que nos dá a honra de ser esse grande peregrino que roda o Brasil todinho com a disposição, agora também trabalhada pelo Ciro, porque esses dois têm rodado a cada canto, a cada local do nosso país. A gente tem a convicção que no dia 7 de outubro a gente começa, mais uma vez, a ter esperança que o Brasil tem jeito. Dia 7 de outubro a gente tem o primeiro turno. Não sei se a gente ganha no primeiro, mas com certeza, do jeito que as coisas estão, e digo isso porque todos nós que fazemos o Congresso Nacional e todos vocês que estão na ponta e soube que hoje, mais uma vez, foi realmente apoteótico as palavras do Ciro, lá no Congresso, lá na marcha dos prefeitos, isso é uma crescente, uma sinalização muito forte que o número 12 vai estar no coração de cada um no dia 7 de outubro e depois no segundo turno, se Deus quiser. Meu companheiro de muitas lutas, Ciro, meu companheiro Cid Gomes, grande guerreiro como o Lupe também falou, aos meus queridos conterrâneos cearenses e peço licença também para saudar no nome do presidente da prece, do Gadiel, que aqui está e que representa os prefeitos, mais de 70 prefeitos do nosso Estado. Nós queremos dizer para vocês, estamos nessa luta e vamos construir esse Brasil que a gente tanto sonha. Obrigado, Ciro, presidente. É, babulou, babulou. É babulagem, babulagem, eu estou treinando para falar essa palavra. Companheiros, reiterando a gratidão pela presença de cada companheiro, cada companheira aqui, eu quero passar a palavra agora para esse verdadeiro peregrino da esperança. O Ciro está resgatando no PDT os sonhos que só o Bisola conseguiu nos dar alguns anos atrás. O sonho de construir uma nação justa, uma nação fraterna, uma nação onde o ser humano vale a mais do que o dinheiro, que o espírito vale a mais do que a matéria, que a construção de um projeto de nação contamine o Brasil para entender que sem um projeto nacional de desenvolvimento, sem a proteção por capital produtivo, sem a visão estratégica de que é a mão do trabalhador que constrói essa nação, nós não vamos tirar o Brasil do atoleiro que está. É com muita honra, com muito orgulho, parece, Ciro, que o velho lá de cima me deu essa dádiva, esse dom de ao poder aqui, nesse meu ciclo derradeiro de presidência de partido, poder ajudar modestamente a construir, sabendo o tamanho das minhas alpargatas pequenas, dos meus pés pequenos, mas sendo aí um solidário defensor de um projeto de nação que você, com muita honra, com muita esperança, representa o povo brasileiro. Vamos construir a vitória do Ciro degrau por degrau. Fazer o primeiro degrau, concretar, esperar secar para construir o segundo. Paulatinamente, não podemos ter oba-oba, não podemos ir festejar antes do tempo, é construir dia a dia, até no 7 de outubro, mostrar essa gente que o partido limpo, que o partido honrado, que o partido que tem história, tem o melhor presidente que nós possamos ofertar para o povo brasileiro, Ciro Gomes. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, gente querida de todo o Brasil, embora a gente tenha que homenagear a gente querida aqui do Maranhão, né, chega aqui escoltada pelo nosso líder, jovem talento, senador, o Everton Rocha, e no passo seguinte, saudar os cearenses por mim próprio e pelo meu líder, André Figueiredo, da bancada da nossa Câmara Federal. Meus companheiros, minhas companheiras, é uma noite de confraternização, como disse o nosso amigo, irmão, querido, que é quem tem posto a cara, a tapa para ajudar a construir o caminho por onde eu tenho passado com o mínimo de dificuldades, Carlos Lupe. Nós precisamos todo dia reavivar entre nós o sentido dessa nossa vocação, porque às vezes até é muito mais fácil você ter uma vocação para andar nos aviões, nos aeroportos confortáveis, não lembrando do que é o dia a dia de uma vereadora, de um vereador, cuja porta de casa não pode nem sequer fechar madrugada adentro, ou de um prefeito, de uma prefeita, a quem o povo reclama coisas que nem sequer estão ao alcance nesse momento de desastre em que a administração pública brasileira está se processando. Mas o que nos é comum é a vocação de não nos sentirmos felizes, não poder nos sentir felizes vendo aquilo que está acontecendo com os outros. Isso é o que distingue alguém que ainda traz um pedaço de carne no lugar do coração, daquele pedaço de uma elite absolutamente alienada que parece ter trocado a pedaço de carne por uma pedra e olha de frios olhos, olha de ouvidos moucos para essa realidade socioeconômica absolutamente trágica que não se justificaria num país com as riquezas como as riquezas que o Brasil possui. Vocês todos conhecem, eu repeti hoje lá, o Brasil, nesse momento, tem números que deveriam recomendar a qualquer pessoa a ideia de que nós precisamos fraternalmente, sem dono da verdade, discutir o rumo da mudança. Porque defender o que está aí é um verdadeiro insulto à dignidade de multidões que, por qualquer ângulo que você queira considerar, hoje, olha o nosso país com tristeza, se sentindo abandonado, se sentindo desprotegido, se sentindo mais do que inseguro, com medo diante dos desafios. E não são números triviais, como eu gosto de repetir todo dia, para que eu não me permita cansar nem me abater com a pesadíssima onda que virá contra nós, na proporção em que a gente vai se levantando e representando cada vez mais frações importantes da opinião brasileira. No momento em que nós estamos nos confraternizando hoje, 13 milhões e 700 mil brasileiros amanheceram desempregados. E é só a gente imaginar no corpo, na alma, de um deles ou de uma delas, para imaginar o que é o camarada acordar de manhãzinha em casa, tendo uma criança para alimentar, tendo uma criança doente para dar o remédio e não ter com as contas tudo suja no SPC, não ter um centavo e sair para a rua com a roupinha lavada de anteontem, pular a catraca do ônibus com a permissão do trocador que sabe que aquilo é mais um desempregado, para sair batendo de porta em porta pedindo o primeiro dos direitos da dignidade inerente ao ser humano, que é poder levar para casa, pela dignidade do suor do rosto e do calo da mão, um bocado para comer da sua família. São 60 milhões já os brasileiros com o nome sujo no SPC e no Serasa, cada um se sentindo a pior das pessoas porque não dá dono conta de honrar o crédito que teve na praça. Se fosse 2 milhões, a gente até podia entender que alguém foi imprudente de dar o passo de um crédito que não podia pagar. mais 60 milhões é uma indicação escandalosa da precariedade, para não dizer do egoísmo selvagem de uma política econômica que impõe a quem trabalha e produz no Brasil a maior taxa de juros do planeta Terra, sem rival de segundo lugar. E isto, companheirada, é que é o sentido superior. Nós, cada um de nós, não podemos estar quietos em casa sem dar alguma contribuição na proporção do que cada um puder dar à causa da mudança da nossa pátria. Não será carregando a verdade como dono da verdade. Eu não sou candidato a ditador do Brasil, mas é preciso convocar um debate amplo, aberto, fraterno, para que a gente troque ideias entre pensamentos diferentes, ideologias diferentes e que ao fim e ao cabo desta disputa, possa o Brasil democrático se reconciliar ao redor dos fundamentos de um novo e redentor projeto nacional de desenvolvimento. É esse projeto que tem condição de reconciliar o Brasil para transformar em realidade de mínimo de alegria, de felicidade, de confiança no futuro, as riquezas extraordinárias que o nosso país tem. Só para vocês saberem, já está dimensionado e certificado 20 trilhões de reais de riqueza do pré-sal. Isso é dinheiro bastante para nós, em 20 anos, nunca mais nos lembrarmos de miséria para nenhuma família brasileira. Desde que nós não permitamos que essa riqueza seja entregue à cobiça estrangeira, como está sendo criminosamente feito pelas autoridades que nos governam, sem autorização do nosso povo. Dores exemplos mil da potencialidade brasileira em biodiversidade, em água, em província mineral, em capital humano, em ciência, em tecnologia. Tudo está pronto se o Brasil se reconciliar ao redor de um compromisso com quem trabalha e produz. Eu não quero exagerar, me emocionei um pouco, porque estou falando como hoje de tarde. Há um setor que é um eixo de gravidade muito preservado do desmoralizado poder político brasileiro. O poder político brasileiro é quem está falhando. O poder político brasileiro, a partir do parlamento, com as suas exceções excepcionais, para falar aqui um pleonasmo, mas, por maioria, o parlamento brasileiro perdeu o respeito da comunidade nacional dos brasileiros. A presidência da República é castelo da ladruagem, do compromisso com a elite e do descompromisso com o interesse nacional. Nos governos estaduais, também colapsados por um trauma terrível da equação fiscal falimentar do nosso país. E quem está preservado? De um lado são as assembleias legislativas e, de outro lado, mais ígida do que qualquer fração do poder político brasileiro, as municipalidades, as câmaras de vereadores, as prefeitas, os prefeitos. Por isso, o papel de vocês, ao lado da discussão de um projeto nacional de desenvolvimento, é restaurar a autoridade política do poder do povo, que é o poder da democracia, que dá-se aos seus representantes e não a um jovem representante do Ministério Público sem voto, ainda que na melhor intenção que ele agora dizer de cima para baixo, faça isso e faça aquilo sem autorização do nosso povo. Assim, também, por melhor intenção que haja no juiz, quem manda e deve mandar na sociedade, nos seus rumos, são aqueles que a própria comunidade nacional escolhe para isso. Por isso, meus companheiros e minhas companheiras, do Rio Grande do Sul ao Amapá, lá do nosso querido Acre à nossa Paraíba, nós precisamos nos levantar nesses cinco meses que faltam e ajudar o nosso povo a encontrar o caminho. Não esqueçam que não é importante só eleger um bom presidente, que tenha limpeza para ter autoridade, que possa dizer com autoridade os malfeitos que o país tem, sem olhar para trás, arrependido dos malfeitos que tenha comprometido. Mas não esqueçam, é preciso que nós mandemos, junto com esse presidente, uma bancada federal de senadores e de deputados federais, estaduais, governadores, que sejam capazes de assumir o mesmo compromisso. No mais, desculpe por ter falado sério, mas eu, de fato, atribuo a vocês uma grande importância. Na verdade, o que eu queria ter dito é com o que eu termino. Muito obrigado, companheirada. Se não fosse a hospitalidade de vocês, o carregar da minha bandeirinha, a réplica da minha musiquinha, da minha bandinha, pelo Brasil afora, nós não poderíamos estar como estamos hoje, tão seguros, tão esperançosos, de que com o plano de Deus serviremos a essa grande nação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado de coração. Alô, alô. Esquecer a melhor parte do discurso. Está liberada a comida. Oi, são.